A primeira pergunta que a gente recebeu é da Denise Porto, que quer saber se o PIX é realmente uma forma de pagamento seguro. Sim, Felipe. Respondendo para a Denise, o PIX realmente é um meio de pagamento seguro. Os bancos, as instituições financeiras de pagamento, todos aqueles participantes que nós chamamos que estão operando no arranjo do PIX, implementaram uma série de controles, dentre os quais modelos de segurança que já existiam e outros específicos para o PIX. Então, ele é, sim, um meio seguro, tanto para transferência monetária, substituindo, por exemplo, o TED ou o DOC, como também como forma de pagamento. A gente percebe que o nível de segurança é adequado até pelo volume hoje de PIX processado. Então, nós já ultrapassamos agora em março de 2021, então em quatro meses de operação do PIX, o volume e a quantidade de transações em PIX já são superiores à quantidade de transações de TED e DOC. Isso mostra a adoção e mostra como realmente é uma ferramenta e uma opção efetivamente segura, dado que, obviamente, todos os usuários utilizam os padrões básicos de segurança já disponíveis por todas as instituições. Como estar logado no próprio aplicativo e utilizar senha e outros instrumentos de segurança disponibilizados pelas instituições onde eles iniciam uma transação de PIX. Ótimo. E a gente vive num momento que há um receio muito grande de dividir dados na internet, de fazer os dados trafegarem em ambientes digitais. Talvez a gente nunca teve um período de tamanho receio com isso. E, no PIX, a gente tem o CPF, por exemplo, que pode ser uma chave. Então, o Ricardo Nicida perguntou para a gente se tem uma chave mais segura para se usar no PIX, além da chave aleatória. É muito boa essa pergunta, porque essa é uma dúvida frequente. Acho que o primeiro aspecto para frisar é em relação a essa questão das chaves, que ainda gera muitas dúvidas para os usuários do PIX. Então, existem chaves que, na verdade, são alias, para que você consiga associar a sua conta de pagamento, a sua conta poupança ou a sua conta corrente, para que você use essa chave como uma referência. Então, você pode passar isso para uma outra pessoa que vai fazer uma transferência via PIX e utiliza essa chave, então, para não precisar injetar todos os dados da conta. Porém, não é obrigatório você ter a chave cadastrada. Então, você pode, de fato, disponibilizar, como eu acabei de falar, o banco, a agência, a conta, o seu CPF, tal como já é usual ser feito para transações, por exemplo, de transferência via TED ou DOC. Então, pode ser feita uma transferência via PIX sem necessidade da chave, passando esses dados. A questão da chave é, justamente, gerar uma facilidade para os usuários, para que, justamente, consigam executar transações de forma mais rápida e mais simples. Então, essas chaves possíveis, hoje, são o CPF, por exemplo, de pessoa jurídica ou, desculpa, pessoa física ou CNPJ, se for pessoa jurídica, um e-mail, um número de celular ou o que se chama de chave aleatória, ou EVP, que é uma chave gerada automaticamente pelo Banco Central e dentro do que a gente chama de DICT, DICT, que é o diretório onde ficam cadastradas essas chaves dentro do arranjo de pagamentos do SPI, do sistema de pagamentos instantâneos. Então, em termos de qual é a melhor chave ou qual é a chave mais segura, na verdade, todas elas têm o seu nível de segurança, porque, ao você cadastrar e associar a uma chave, a uma dessas informações, quando você vai efetuar a transferência de fato, então, se eu, por exemplo, estiver fazendo uma transferência para o Felipe, ao colocar, por exemplo, o CPF ou o número de celular dele, no momento que estiver executando a transferência, transferência, aparecerá na tela do aplicativo, mobile ou do internet bank, enfim, no ambiente onde vocês estiveram utilizando, aparecerão os dados da conta de destino. Então, em relação a qual é a informação, qual é a chave mais segura, na minha visão, todas as chaves são seguras nesse conceito de transferência. mais importante, nesse caso, e fundamental, é que quem estiver executando a transação, ao executar a transação, olhe a chave, olhe os dados pós colocação da chave, para verificar se realmente os dados finais são daquela pessoa para a qual você está fazendo uma transferência ou efetuando um pagamento. Gostou do conteúdo? Escute o episódio completo no nosso canal do SPOTIFY.